De Joey DeJordison é um músico compositor e produtor musical estadunidense, conhecido por ter sido baterista e co-fundador da banda de New Metal Slipknot. Esteve na banda desde 1995 a 2013. É inevitável sentir saudades ao ver essa cena do Joey nos ombros do palhaço em um show antigo do Slipk. Sem falar de seu kit de bateria gigante, girando enquanto ele tocava, que por sinal era um espetáculo à parte. Olha essa porra, meu irmão. A sua técnica e rapidez foi crucial para o som destruidor do Slipknot. E em meio a tantos bateristas, lá estava o baixinho Joey moendo a bateria com seus solos na vertical, tocando com uma velocidade e precisão incrível. Ao ouvir a banda é notável que a bateria nos Lipknot sempre esteve em evidência. Com muito bumbos em semicolcheias, cestinas, viradas e solos incríveis. E o responsável por isso foi Joey, e os percussionistas Sean e Chris. Além da sua grande carreira nos Lipknot, Joey também fez muita coisa pela música fora da banda. Em 2005 foi baterista do disco Roadhammer Wounded, em comemoração de 25 anos da gravadora. Sem dúvidas, Joey fez coisas muito importantes para o metal mundial. Por exemplo, substituiu o baterista do Metallica em 2004, quando a banda foi Red Liner. De última hora de Vilumbardo, do Slayer apareceu para ajudar os amigos de longa data, tocou as duas primeiras músicas e deixou as demais para de Joey Jordison. Também participou do Corne em 2007, após saída do David Silveira. Tocou pra caralho, e com direito adiante de foco. Tocou pra caralho, e com direito adiante de foco. Além do Slipknot, Joey teve bandas paralelas como Motherdolls, banda de horror punk dos Estados Unidos fundada em 2002. Nessa banda ele toca a vabitaca. E também em 2013 montou uma banda chamada Skardematica, que apesar de ser bem diferente da insanidade que era no Slipknot, gravaram um CD com boas músicas. Mas para a tristeza de muitos, em 2013 o Slipknot anuncia a demissão de Joey. Nessa fase ele estava enfrentando uma terrível doença chamada Mielite Transversa. Um tipo de esclerose múltipla, isso fez com que ele perdesse aos poucos o movimento das pernas, e tivesse que parar de tocar a bateria. De Joey até mesmo chegou a afirmar, que não havia saído do Slipknot por vontade própria. Mas durante seu discurso em 2016 em uma premiação da Metal Hammer, o ex-baterista elogiou a banda, e desejou o tudo de melhor aos seus integrantes. Ele disse, o que criamos, nos porões de 10 moines nunca será superado. É uma coisa absolutamente imbatível. Eu amo muito aqueles caras. Após a separação da banda, em 2014 ele foi substituído por DJ Wayne Berth. Um excelente baterista, que teve DJ como uma de suas principais influências para tocar. E em maio de 2016, Djordisson anunciou sua mais nova banda, chamada Vimic. Mais tarde participou de outro projeto chamado Season 1, contando com integrantes de bandas, como Dragon Force e E-mail. Mesmo com todas as bandas e projetos que DJ participou, todos nós fãs gostaríamos de ver ele de volta aos palcos com a banda que ele fez história. Os Lipknot. De fato, deixou muitas saudades para todos nós, Meibots. Conta aí pra mim nos comentários, se você também tem saudades do baixíssimo nos palcos do Slipknot. É isso aí Meibots, fiquem todos bem. E escutem muito Slipknot caralho. Se você curte Slipknot, deixe um like e compartilhe e ative as notificações para ver mais vídeos como esse.